Qual é a melhor rede social pra vender, na opinião de vocês? Cara, por exemplo, o melhor canal não é uma rede social, o melhor canal do Brasil é Google. É o canal número um. Porque tu tem que entender a diferença de atenção e intenção. Eu quero o cara que tem mais intenção e mais atenção. Eu quero o cara que preste atenção e queira comprar. Qual que é o exemplo do pior cenário aqui? É panfleto. Panfleto, ninguém presta atenção, ninguém quer. Qual é a melhor mídia do mundo, a história da publicidade, no ponto de vista de atenção e intenção? Google Search. Porque o cara tá ali querendo comprar. TV, 55 polegadas. Você quer comprar, cara. O cara quer comprar. Então, qualquer empresa, a primeira coisa que o cara tem que fazer, cara, é Google Search. Beleza, o que eu tenho de segunda opções? Eu tenho os Marketplace, que são outros searches. Tem o Mercado Livre, iFood, toda essa galera. Aí o cara vai entrar numa rede social. Por exemplo, Facebook. A maior rede social que tem. De audiência não tem. E melhor, a inteligência de anúncio. Você fala Facebook, você engloba o Facebook e o Instagram? Meta. Eu iria, por exemplo, pra um Instagram com campanhas de retarget. Por exemplo, se eu fiz Google e tudo mais, eu tenho audiência. Eu vou fazer aquelas campanhas que te perseguem. Dentro da meta, o retarget. Cara, esses três itens, é tipo, qualquer empresa que tá ouvindo tem que fazer. E não tem porquê não fazer. Por que que tu não tá perseguindo o cara que acessa teu site? Tu tá lá tentando inventar a moda, fazendo live pra três pessoas. Gostigista e marketing.com.br R.